Sabe por quê, gente? Se eu não tiver a liberdade do conhecimento, eu vou ficar refém desse ou daquele laboratório. Você quer ver a coisa que me deixa triste? É quando um cliente nosso pergunta para uma das nossas assistentes. Ah, eu quero um protocolo. Se você pegar um cidadão, mal intencionado, não vou falar nem em mau caráter, mal intencionado, ele vai te enfiar um monte de coisa, vai te dar um protocolo que você vai fazer e você é responsável por ele.